Está a ser realizado o décimo primeiro A Viva Acumênio. Como é que o estado de poder é este dia mesmo? Primeiro queremos agradecer a Deus, porque há 11 anos Deus havia colocado esta visão nos nossos corações para dizer que no primeiro ano fomos com esta condição e que Deus, através desta atividade, estaria abençoando vidas. E nesse décimo primeiro A Viva Acumênio, posso dizer sem errar que Deus está a visitar a sua igreja de uma maneira extraordinária. Posso dizer isso a partir do momento em que começamos a ver o povo de Deus a fugir à casa do Senhor de uma maneira espontânea, de uma maneira alegre, louvando e adorando ao Senhor. Isso nos confirma que o trabalho está começando. O que é que a gente observa o programa para este sábado e domingo? Amanhã, sábado, dia 19, vamos começar o dia com a cerimônia de batismos. Estamos a prever aproximadamente 80 candidatos que serão batizados amanhã. E para nós a igreja é uma das maiores festas quando batizamos um número de pessoas como esta. E no período da tarde estaremos dando sequência do décimo primeiro A Viva Acumênio, que com certeza, tal como o Senhor nos deve abençoar durante estes dias, não será diferente no dia de amanhã. O que é que é a razão da escolha do lema que o juro será despedaçado por causa disso? Olha, isso como pastor, como servo de Deus, nós olhando para a vida espiritual, não só nós os cristãos, mas como a sociedade em si, nós vamos vendo que o ser humano vive debaixo do juro, vive oprimido. Só para ter uma ideia, nunca se falou tanto de um número elevado de suicídios na nossa província de Conene. E isso é uma marca do ser humano. O povo, o cidadão na província de Conene, em particular na comuna de Undiva, vive debaixo de um juro. E só o poder da palavra de Deus poderá mudar este quadro, quebrando o juro de modos que o ser humano se veja livre desta opressão. Daí o tema. O juro será despedaçado por causa da unção.